É isso aí galera, agora aí ó, um pouquinho do trabalho da quadrilha matutada Pra galera curtir e dançar aí ó, Estúdio Massa, tudo nosso Eu quero ver amanhecer, deixo o dia clarear Eu quero ver a boeira, essa brincadeira até o sol raiar A matutada, eu vim de tão longe pra ficar contigo E pra ficar comigo, vamos juntos festejar Tô satisfeito, o coração bate forte no peito É grande a emoção, a matutada vai encantar esse São João Por isso vem, vem curtir o São João Quando olho pra você, vejo o sol no seu coração Por isso vem, vamos juntos vim dançar Deixa o amor acontecer e vamos juntos até o sol raiar Deixa o amor acontecer e vamos juntos até o sol raiar Deixa o amor acontecer e vamos juntos até o sol raiar Deixa o amor acontecer e vamos juntos até o sol raiar Deixa o amor acontecer e vamos juntos até o sol raiar Deixa o amor acontecer e vamos juntos até o sol raiar Deixa o amor acontecer e vamos juntos até o sol raiar Deixa o amor acontecer e vamos juntos até o sol raiar